Ele vai girar Ele vai girar Sempre desfile o fiquem em paz Toda vez que ele vai Pra esse mundo trabalhar Ouça o clarismo infinito O céu fica mais bonito É uma luz que vai passar Ele vai girar 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 Sua missão nunca se encerra Um espaço e na terra Sem nos esquecer jamais Ah, do seu medo não se cansa De pedir pra quem tem fé Glória, amor, amor e paz Ele vai girar 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 Ele vai girar